A CIDADE NO BRASIL 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 E você? Eu perguntei antes. Primeiro, a família está passando uns problemas e o senhor Owen ofereceu uma maneira de resolver. E tu te has creído o conto. Escuchou isso? A que se dedica a tua pai? É empresário. Isso está a que lhe interessa. Além disso, ainda não me responde por que está aqui. Negocios. E relaxa-te. Estamos conversando. É o que se supone que a gente faz quando se encontra em um viaje. Não? Além do senhor Owen sabe tudo sobre nós. Você tem a ensinar? Não, não tem a ensinar. Como que não tem a ensinar? Ou seja, como está sonando a radio, então? Não tem a ensinar. Não tem a ensinar. Não tem ideia que não saiu na prensa. Não tem por que dizer essas coisas. A mim nem me interessa. Deve ser complicado quando te acusam de algo e... ...tienes um membro da família. O calor é insoportável. O que você faz? Você acha que estamos indo muito longe? Ei, senhor! Você pode saber onde nos leva? Senhor! Estou falando! Eu quero saber por que estamos aqui. Você disse antes que isso é um acertijo. E você? Para que te acusam? Um negócio. Um trato. Que tipo de trato? Um trato é rechazável. E você? Como te convenceu? Não precisava que me convencese. Descubrir histórias é o meu. Já. E de que é esta? Informação sobre o caso de corrupção em que estou trabalhando. Qual? O do ministro? Qual? O do ministro? Eres capaz de tudo com tal de conseguir esse posto, ah? Incluso ponerte en peligro. Como tu, no? Además, sou periodista. Me pongo en peligro todo o tempo. Ah! Para que te acusam? Para que te acusam o senhor Rowe? Ou quem quer que este detrás de tudo isso? Hemos falado disso antes. Mas vamos falar. Vamos falar. Temos que encontrar uma maneira de sair daqui. Para que te acusam? Para dar minha informação sobre um caso. E você? Já te disse. Negocio. Que tipo de negócios? Que tipo de informação? Informação sobre o caso de corrupção em que estou trabalhando. O do ministro. Não me mires assim. Que haces? É seu filho. Como o sabes? Conozco o blog do seu dia a dia. Já sabes. Fiestas em barco. Contas de luto. Associações com políticos. Associações de lujo. Chat privado. Esse tipo de coisas. Nos vem de perlas para hilar dados. Deberias ter cuidado com o que subes as redes. Especialmente se você tem um posto público. Parece que é a mesma chacana de antes. Creo que estamos dando voltas em círculo. O seu espírito, estimados viajeros, está ligado por a morte de um homem. Um homem corrupto. 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 Será um homem corrupto. Estão fazendo a neurotransmissão. De vez em que você quer fazer isso. Não há outra maneira. Não há maneira de controlar isso. O cara é um ingénuo. E se lhe oferecemos algo de dinheiro? Não é dinheiro, é o que ele quer. Já o tenté. Estamos dando voltas. O que você acha, meu pai? Me cae mal. Se a isso te refieres. Me alegra tudo o que está acontecendo. Não é nada pessoal, eu sinto por você. Sim, são interesses. Outro tipo de interesses. Nos destrozaram. A mim e a minha família. Não podemos sair de casa. Assim. Ou seja, estamos acosados. Assim é. Solidariedade com a família. Por que? Porque é o mais jovem e porque... Por que? 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 que ele não se vea tão normal, tão confiável. Mas agora que ele diz assim... tudo parece uma película de intriga, não sei... E o é. Eu acho que já passamos por aqui. Quem é você? E o que tem que ver com meu pai? Sou um homem de negócios. E sabe por menos a onde vamos. Sei o mesmo que tu. A ver, você disse que ele interesses. Que tipo de interesses? Que mierda tenho que ver eu em tudo isso? Tranquilízate. O senhor Owen é um personagem de ficção. O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? Claro que não. Só tento resolver o acertijo. Que acertijo? A relação que pode existir entre nós. Tem que haver alguma relação entre nós três. Tem que haver alguma relação entre nós três. Que insinua? Que me está dizendo? Eu sou a periodista que começou a defender a foto do seu pai com a modelo. Uma foto manipulada. Tem que haver interesses políticos. A ver que ir. O que vai ser? É como se estivesse martindo a cabeça. Cada vez é pior. Tens medo. M medo? De que? De quedarnos aqui. De que? Atrapados para sempre. Tive medo antes. Agora já não. Quise fazer uma oportunidade para colocar em ordem nossa vida. Hemos feito daño a demasiadas pessoas. Mas por que nós? Não temos sido os únicos. Porque fazer não nos gera nenhum problema de consciência. O que foi isso? Apenas não vi, talvez. Eu sou fraco. Perro português. Não suporto esse calor. Estou maregado. Intenta descansar um pouco de mim. Veo todo plano. Cierra meus olhos. Me pica. Só este calor asfixiante. A imagem de seu chico. Que viene, que se me va. Não sei se o estou soñando. Se é dentro ou afuera. Se é dentro ou afuera. Te utilizaste. Para não ter que cargar com isso sempre. E só me deu a imagem manipulada. Ele começou a dizer coisas. A dar dados que nunca deveria haver. Ah! M***. Se não abra deu os dados que não deveria ter dado. Se não tivesse sido eu, tivesse sido quem queira. O chico é um ingênuo. Só que ele tivesse o anzalto. Impulsivo. Somos. Fui muito rápido, discutindo a informação. São outros dois camados. Deste, o cara, não me falo. Vamos abrir o informativo, dando mais detalhes da notícia do dia. Tras o escândalo de corrupção em que se a visto involucrado, o Ministro do Fomento foi encontrado esta manhã na hação familiar. Tudo parece indicar que se trata de um suicídio. De que se trata tudo isso? Ah! Me querem joder! Me querem joder a vida! Ei! Ei, senhor! Senhor, de la volta! Senhor! Chucha! Tendrás que explicarle todo isso a ele agora Eu não penso fazer isso Eu não penso salvar-te uma vez mais Eu tenho que salvar-me a quê? Foi você? Foi você? Você tem ideia de o que eles fizeram? Eu destruí a minha família Eu destruí a minha família Eu destruí a minha família Eu lamento, menino, mas as coisas funcionam assim Eu imagino que por isso estamos aqui Para entender Você só foi uma vítima Você foi muito ingênua E você pode salvar-te Vem, vem Pungkuka, uichkanata, charing-me 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 Para essa partilha Eu sou, eu sou eu E eu quero ir para a minha família Você pode transformar Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Ela só, eu sou eu Eu sou eu E eu sou eu Eu sou eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL